A Armadilha Texto da equipe de redação do Capo Quando nos prendemos ao ter, nos distanciamos de nossa essência, da nossa própria intelectualidade. Quando nos aliamos ao nosso ser, somos um alegre peregrino, conhecendo e reconhecendo os caminhos da vida, carregando consigo o mínimo necessário para cada percalço possível, buscando saber a quem se reportar por auxílio, próprio ou de terceiro, e sabendo apreciar o caminho, indicando para outros peregrinos os melhores locais para descanso e contemplação. Quando somos, saímos de nosso escafandro carnal para ser consciência livre, para escolher a quem nos aliar e quais aquisições temporárias precisamos enfrentar para cada caminhada ou descanso, para aprender e ensinar. A Armadilha Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes. E aí Legenda Adriana Zanotto